Eu tô cansado e você também Vou sair sem abrir a porta E não voltar nunca mais Desculpe a paz que eu te roubei E o futuro esperado que eu andei É impossível levar barcos intemporais E suportar a vida como um momento além do cais Não, não sou eu quem vai ficar no porto Chorando, chorando, chorando Não, não, não Não, não Não sou eu quem vai ficar no porto Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando, chorando Bola Bola E o caminho cansador E a vida não mais beboça Se você vai viver Como outro rapaz Volta Que eu dou meus caminhos, meus vídeos Que eu volto até o início Te carregando mais uma vez De volta a voltar Volta Que sem você eu já não posso viver É impossível eu ter de correr Entre Deus chego e nada mais Volta Me desculpa, seu amor não é uma mentira E que você ainda precisa Mais uma vez Que sem você faz Então procurei Nos bares da aurora mil abrintei E confesso que talvez joguei Tuas fotos e desfumar Então procurei Eu não chego nas ruas que eu dei Nos corpos dos homens que eu dei Tentando eu te encontrar Então procurei Espeito a aurora mil abrintei E confesso que talvez joguei Tuas fotos e desfumar Eu não chego nas ruas que eu dei Nos corpos dos homens que eu dei E confesso que eu te encontrar Eu não chego nas ruas que eu dei Eu não chego nas ruas que eu dei Ai, eu não chego se aconteceu Apera e eu而 uh Que o caminho dessa torre atravessa E a vida não mais me mereça E se você darei Com fogo na paz Volta lá E o redor dos caminhos Deslizos Eu amo até o início Se tá reclamando mais uma vez De volta a lutar Volta! 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 É isso aí!